Fala meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Sarin E hoje vamos fazer o objetivo 1 do Shiro Miyata na clínica Onde ele vai derrotar no final, derrotar em termos, porque é só neutralizar A Mina Onda, essa aqui é a irmã gêmea da Risa Onda E eu acho que vocês lembram que a Risa Onda acabou encontrando a Mina Onda E a abraçou, ela já viu lá no Shibito, então teremos um desenrolar dessa história também Então pessoal, vamos começar aqui, um excelente final de semana a todos vocês Forte abraço, apague as luzes e vamos ao tempo Minha, é você? Você são twins, você até parece o mesmo em morte Não, 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 não Stop laughing Stop Não Just leave me alone Não O que é isso? 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 O que é? O que é isso?